Oi, pai, clube, wi-fi, a informação tá on, lo-linha, teninho, o que você me conta? Vamos lá então, olha gente, um assalto inesperado, assim, todo assalto é inesperado, mas o enredo desse daqui... Vou te interromper, tem assalto esperado, é, você paga imposto de renda, é verdade, supermercado... É, tá vendo? Enfim, esse caso aqui, teve uma virada na história surpreendente, porque o ladrão foi assaltar uma sorveteria em Três Lagoas, tá? Certo. No Mato Grosso do Sul, só que o fato surpreendente é que ele entrou na sorveteria como um cliente qualquer, escolheu o sorvete que ele queria, escolheu o sabor do sorvete que ele queria, E quando tava tudo pronto pra ele tomar o sorvete, ele vai até o caixa e em vez de pagar, ele anuncia o assalto, pega o dinheiro que tá, rende a funcionária, né, pega o dinheiro do caixa e vai embora E levou o dinheiro e o sorvete? Não, o sorvete ele largou pra trás Ah, não é possível, né? Já fez a menina montar a casquinha? Ah, não, teve o trabalho todo de pegar o sorvete ainda? Tá errado isso aí Tá errado isso aí Primeiro tá errado roubar Aí você fez a menina trabalhar à toa ainda? Ah, vou te contar, viu? E pela imagem, não tem nenhum pronunciamento oficial, mas pela imagem, gente, era um sorvete assim, de chocolate, uma coisa assim Então não foi qualquer um, tipo, não moço, qualquer um aí, deixa eu ir lá pagar Não, ele fez questão de ficar olhando, escolheu, depois foi no caixa e aí sim, com uma faca, rendeu a funcionária, né, roubou o dinheiro Ele, pelas imagens de segurança, já foi capturado, a polícia conseguiu descobrir quem era, encontrar o suspeito E ele também já assumiu que tinha, no mesmo fim de semana, assaltado mais quatro lugares, inclusive outra sorveteria Foi na concorrente, né, é importante, é importante Olha só, a polícia tinha que obrigar ele a tomar o sorvete derretido O nariz É, é, né, porra, fez pedir o sorvete lá, a moça estragou o sorvete que podia vender pra recuperar o dinheiro que foi roubado É, cada um Tem muito mais em clubefm.com.br